Existem alguns estudos, e isso tem questões científicas nisso, tá? E quando você faz uma abordagem eficaz para alcançar e bloquear o desenvolvimento, desbloquear, através da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Elementos de neurologia, linguagem, padrões de comportamento, repetições, inserções durante o sono, de frases, palavras, afirmações, ou desmontar aquilo que muito foi falado e encaixou-se e não se dá para tirar mais. Assim você vai aos poucos desbloqueando e conseguindo, após muito tempo, rapaz, você não tem noção como nós ficamos desbloqueados. É tão bloqueado que você às vezes não consegue olhar para o céu sem pensar em Deus. Nunca isso esteja errado. Mas o nível de observação nosso, ele passou a uma coisa sem tamanho. Isso acontece nas profissões também. Sei lá, o cara vira médico. Tipo, o Saulo músico, o Saulo médico. Ele entra e passa a ser o médico. Quem é você? Eu sou médico. Aí eu me comporto assim... Cara, nos últimos períodos de medicina, quando a galera já está no internato, algumas pessoas... Tem um negócio... Eu não sei explicar. Sobe para a cabeça. Sobe. E faz-se, porque eles começam a conviver com outros que também são assim. E tu começa a ter uma sensação, eu que atendo os pacientes, sou eu que estou lá, o paciente vem todo humilde para mim, eu que digo para ele o que ele vai tomar, eu que se direciono. Chega uma hora que aquilo... Eu não sei o que acontece, principalmente cirurgia, as coisas que começam... Aquilo vai subindo e você começa a se tornar um negócio que você não sabe o que é. A ponto de eu já ouvir, lá na empresa, em um lugar que eu fui, o engenheiro, eu tentei explicar uma coisa, eles falavam assim para mim, eu não estou conseguindo entender isso, eu tenho um cérebro de engenheiro. E aí eu ficava pensando, o que tem dentro do cérebro dele? Orca, os negócios assim, os de engenhoca, um negócio tipo transforme que se mexe assim. Eles agiam e se achavam altamente intelectuais e capazes de fazer cálculos inacreditáveis e você precisa explicar as coisas matematicamente para que eles entendam. Então, você começa... E isso eu falo, quem é você? Você é um bloqueio que você tem também. De repente, você começa a olhar o mundo com os olhos de um médico. Não do Saulo, que também é espiritualista, que é Zé Kuhl, que está participando das Olimpíadas na modalidade de cuspe à distância. O Brasil vai ganhar ouro comigo. Desse ponto, eu digo, esses são os pontos que eu quero falar. Então, é preciso, às vezes, até mesmo aquilo que você faz, você fazer uma reprogramação, porque você deu uma entrada tão profunda, inconsciente, é inconsciente. Vou fazer um comparativo. Você sabe qual é a entrada sobre o bloqueio mental mais forte que existe? Fora as drogas. As drogas são questão química. Tudo tem questão química aqui, tá? Porque vem a partir de uma inserção e tal. Mas ali a questão química é mais forte, que faz com que você tenha um controle, digamos assim. O estado de apaixonar. Quando você está altamente apaixonado por alguém, ou apaixonada, tenta tirar isto de você, só porque você quer. Só tenta. Impossível. A mente entrou de um jeito, é tão profundo, é tão inexplicável, é tão frágil ao mesmo tempo, que você não se sabe o que faz com aquilo. Ninguém consegue falar isso. Então, daí vem um processo altamente complexo, que seria o comparativo extremo sobre qualquer outro ponto que você tendo na sua personalidade, você vai ter que entrar lá e desapaixonar. Normalizar a visão para que se consiga olhar sem julgamento. Com análise pura do que está acontecendo. Para isso, irmão, às vezes, não vai conseguir em uma vida. As inserções são tamanhas que vão levar você para outras vidas. Com isso aí. Tem várias práticas dentro da espiritualidade, várias, que podem ser usadas. Tem gente que tem práticas de conceito da tricotisa. Tricotiza. Tem um monte de conceito. Eu estava estudando, vendo aqui, que as pessoas estudam, fazem trabalhos, tem psicólogos que têm técnicas específicas para fazer você desvincular-se através de questionamento. Ele vai direcionando o seu pensamento e fazendo pensamentos interessantes, questionamentos sobre exatamente aquilo que você está passando, e você, por si só, começa a enxergar. Ele faz você enxergar. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. E acredite, uma das coisas também funcionales, o Helio Couto, tem a ressonância harmônica. A ressonância é uma técnica desenvolvida que utiliza também as ondas de informação para limpar gradativamente crenças limitantes, esses bloqueios, e, ao mesmo tempo, desbloqueando e colocando informações de libertação, promovendo o crescimento pessoal, espiritual e profissional do indivíduo. Ela tem uma ideia sobre programação neurolinguística, e, ao mesmo tempo, tem um curso que ele fala lá e tal. Mas, que também é interessante. Eu acho que tem algumas coisas que a gente... Inclusive, olhar com calma, porque as inserções foram feitas em muitos anos. Eu não sei se é tão simples assim tirar uma coisa. Demora um tempo. Uma coisa é a hipnose, que não é isso que ele faz, tá? O que ele está falando. A hipnose é, quando você tem uma dificuldade, ele vai lá, coloca a nossa mente, você não tem. Mas tem. A outra coisa é você reprogramar aquilo como você enxerga, retirar os filtros que fazem você ver, sei lá, o mundo verde, e conseguir, finalmente, ver todas as cores. Ou ver, pelo menos, o máximo de cores possíveis dentro de um não-filtro limitante. Algo que trabalhe, limite a sua visão do mundo. Essa situação faz você questionar. O que você faz, onde você vai, quem que você gosta, quem que você assiste, quem que você lê, se está tudo certo, se você... Tem gente que não vai questionar. Tem gente que é, tipo, aquela coisa meio gostosinha. Não, aqui está gostoso, eu vou ficar aqui fora da vida. Ela fica ali, zona de conforto. Tem outros que são um saco. Que tudo tem que ser questionado. Então, eu acho que, até certo ponto, o meio termo é legal. Você conseguir fazer isso no meio termo. Eu vou abrindo para a pergunta, a gente vai conversando junto sobre as coisas que ainda estão aqui. Pergunta, Simone, obrigado por virar membro, você sempre ajuda. E o Jesse pergunta aqui, Saulo acredita que a inteligência artificial desblocaria a espiritualidade da sociedade? É verdade.